Já parou para pensar que está chegando a sua hora de dizer que passou no exame do AB? Depois de anos de dedicação no curso, esse é o passo principal para enfim exercer a advocacia. O Grão AB foi feito para você dar um up na sua preparação. Estude com a inteligência artificial da nossa plataforma de ensino, feita para elevar seu nível de aprendizado e otimizar seus estudos. Se destaque e conquiste o primeiro nível do seu sucesso profissional. Conheça o Grão AB e faça sua inscrição.